Meu nome é Nelly Gomes Santos, eu sou de Queimados, no Rio de Janeiro. Eu estarei me formando esse ano no curso de Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados, pelo UNASP EAD. Comecei, então, a fazer o curso no início do ano de 2020 e no primeiro bimestre, então, com algumas dificuldades ainda de entender um pouquinho da plataforma e trabalhando também para adaptar um pouquinho da rotina do EAD. Porém, quando chegou agora no mês de outubro, dia 23 de outubro, eu comecei a me sentir mal, com falta de ar, febre. Logo no outro dia, resolvi ir até uma emergência. E no dia 29 de outubro, um dia muito especial porque é um dia do meu aniversário, mas foi o dia que eu recebi a notícia que realmente eu estava com Covid. E lá eu já estava com 15% do meu pulmão e precisei, então, ficar internada. E ali fiquei internada por oito dias. Foram dias difíceis, dias sozinha naquele hospital, isolada. Mas nesse primeiro momento, eu até tinha uma pessoa que também estava com Covid e a gente ficava no mesmo quarto. E ali, em meio a tanta dificuldade, eu precisava de alguma coisa para poder ocupar a minha cabeça. E eu cheguei a perguntar à enfermeira se eu podia ter algum caderno, caneta para eu anotar, e ela disse que não. Até aí, estava influindo tudo bem, recebi uma alta, vim para casa. Consegui ficar apenas dois dias em casa e, mais uma vez, eu comecei a passar mal e voltei para a emergência. Alguma infecção estava dentro de mim e os médicos ainda não sabiam. E começou, então, uma bateria de exame. Fiquei, mais uma vez, isolada. Só que dessa vez eu fiquei sozinha. Mas ali eu pude ter um caderno, ter uma caneta doada pela enfermeira. Eu fiquei exatamente 30 dias longe da minha família. E no último período foi muito difícil, ao qual eu não conseguia nem falar mais com os meus amigos, nem com a minha família. Só de ouvir falar o nome deles, a saudade era demais, porque o meu psicológico já não estava mais aguentando. Então, foi através de ficar estudando que eu consegui ocupar a minha cabeça para poder não ficar assim, me sentir tão sozinha. Então, a minha rotina era sempre acordar, tomava meu banho, fazia fisioterapia e sentava e ia estudar. Estudava a parte da manhã toda. Quando eu tinha aula à noite, eu conseguia assistir, porque muitas das vezes minha internet, às vezes, acabava e não conseguia. Foi um período muito difícil, mas eu louvo a Deus por cada desafio, porque esses 30 dias foram uns 30 dias de mudança. Foi 30 dias ao qual eu pude ter a certeza o quanto vale a pena confiar em Deus. Todos os dias, todos os dias, quando eu achava que eu estava sozinha, Deus sempre enviava alguém para mandar uma mensagem para mim, fazia uma chamada de vídeo. Até mesmo alguns amigos, que a gente tem um grupo no WhatsApp do Unaspe, muitos amigos me mandaram mensagens dizendo que estavam orando por mim. Me mandavam até mesmo algumas matérias que eu não conseguia baixar, mas eu louvo a Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, eu senti o amor dEle ao meu lado e o quanto eu sou amada. Tanto por Ele, quanto pela minha família e pelos meus amigos. Tanto por Ele, quanto pela minha família e pelos meus amigos. Tanto por Ele, quanto pela minha família e pelos meus amigos.